Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que nós vamos ficar fazendo quatro dias aqui? Nesse lugar? Ah, relaxa, até que é legal Parola Vocês poderiam ter escolhido um lugar melhor, né? Nossa, meu Deus Não vai, né? Ah, sei lá Ah, vocês eu não sei Mas eu já sei Que sapatinho Oi, beleza? Sou o Bruno Oi, Bruno, sou o Zé Vim com os amigos meus passar um feriado aqui no sítio Com vocês aqui Ah, é? Vai gostar daqui Legal, lá mesmo E você tá sempre aqui, trabalhando aqui? Ah, aqui Eu tenho que cuidar daqui da chácara Que coisa, hein? Legal, você tem o cor bonita, né? Ah, obrigada Oh, carpina aí, né? Tem que carpir aí, as coisas aí contínuas, então Tem que ir Cadê o teu nome mesmo? Bruno Ah, Bruno? Isso Tá deixando eu sem graça, assim? Não, relaxa, pode ficar à vontade Alguém pode vir aqui, não? Não, ninguém vê, não Os meninos estão pra lá, pra ver O pessoal, né? Ah, isso Posso? É, eu tô precisando do descanso mesmo, né? Olha, não tô a fim de ficar aqui, não Pode chegar alguém aí, ó Ali tem um lugarzinho, agora Vamos lá? Beleza Vamos lá Então, vai, o patrão chega e eu mandei E aí? Vamos embora, hein? Muito obrigado, né? Se eu vier acampar assim, vocês vêm à procura de prazer, né? Um pouco também É duas... São duas... É, cara, tipo uma castanha, né? Duas patas Depois eu apareço lá Tá bom Falou, tchau Tá, tchau Obrigadão, tá? Final de semana É que não morro tudo desse lugar, não Não, que isso Você deveria ter escolhido um lugar melhor, né? Relaxa Vamos ver Nossa O Bruno já tá lá se divertindo E a gente? Vai fazer o que aqui? É mesmo, hein? Nossa Olha, a gente Poxa, viram, né? Acho que eu vou sair e vou deixar vocês mesmo Não Não sei Você vai sair por quê? Você vai, professor Você quer alguma coisa pra fazer? Ó, o Bruno já tá se divertindo E eu vou fazer o quê, né? Nossa Poxa vida, hein? Ah Ah Eu tô sobrando aqui Relaxa aí, mano Chega pra cá Não, mas relaxa aí Ele é muito desagradável mesmo Você tinha que ver Eu queria escolher um lugar melhor Poxa, virinho Vem cá, mano Posso participar também? Não, tá indo pra eu Chega aí Vem pra cá Não fala não, mano A gente se olha As coisas, olha lá Vão, cara Gosto Só falta mulher, né? Porque mulher que é boa não tem porra, hein? Pô, é verdade, hein? Só tá faltando umas mulheres pra isso aqui ficar animado, hein? Eu não acho que falta mulher Peraí, mulher Mas como não faz falta É o principal que Devia que ter aqui Pô, afinal de contas A gente precisa fazer o sexo de vez em quando, hein? Pra se animar um pouco isso aqui Ah, mas vocês não precisam de uma mulher pra fazer sexo Ainda mais aqui nesse sítio Ninguém tá vendo Escondido de todo mundo A gente pode fazer uma coisa diferente Mas... E aí, o que você tem pra sugerir pra gente Que não fosse mulher? Bom... Teria alguma opção? A gente podia fazer uma brincadeira Nós três aqui Sem ninguém por pé O que vocês acham? Sei lá Vamos... É, vamos suplementar, então Então... Vem aqui vocês dois Adiós Vem aqui vocês dois